Música 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 A todo mundo eu tô fissio Perguntando por meu bem Rendo o coração vazio E nossa menina fissio Sabe a brincar também Todo mundo eu tô fissio Sinto, sinto, sinto Perguntando por meu bem Sinto, sinto, sinto Tendo o coração vazio E nossa menina fissio Sabe a brincar também O que andas pelo mundo Sabe a brincar Sabe a brincar O que fala do passarinho Sabe a brincar também A minha, minha dor O que andas pelo mundo Sabe a brincar também Sabe a brincar também Sabe a brincar também O que andas pelo mundo Sabe a brincar também O que andas pelo mundo Sabe a brincar também Não, 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 não Toma